Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gata vai voltar no SBT substituindo o sortilégio? Você vai saber agora neste vídeo. Vem comigo! Muitos meios de comunicação estão anunciando que a gata será a substituta de sortilégio na programação do SBT. Bom, a história é verídica? Apesar dos rumores, ainda não é confirmado. Os telespectadores ainda seguem aguardando ansiosos para saber qual será a novela escolhida. No entanto, o SBT ainda não divulgou qual será a próxima novela a ocupar o lugar de sortilégio, deixando todos em suspense sobre o próximo folhetinho a ser exibido na reprise. A GIGO TV postou recentemente em seu perfil no Instagram que a notícia é fake. Não procede à volta de a gata. A substituta de sortilégio segue indefinida, divulgou a plataforma. A história de a gata se desenvolve em Lixão, onde vive Esmeralda, a quem todos conhecem como a gata. É uma jovem que cresce em condições miseráveis, mas apesar disso possui um encanto especial. Dona Rita explora Esmeralda e a obriga a pedir esmolas desde pequena. Esmeralda desconhece sua origem, só acredita que sua mãe morreu pouco depois que ela nasceu. Seu melhor amigo é Paulo, um rapaz rico que a defende das maldades de outros jovens. Se passam anos e Paulo custa aceitar que ama Esmeralda. Mas quando faz, decide inclusive enfrentar seus pais, que se opõem a esta união e farão qualquer coisa para separá-los. A gata é protagonizada por Maite Perrone e Daniel Arenas. Resta-nos agora aguardar os próximos anúncios do SBT para saber qual será a próxima escolha para substituir Surtilégio. E aí, qual a novela que você gostaria que reprisasse novamente? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.